Boa tarde, com muita alegria que eu anuncio, digamos assim, a comissão técnica no comando do Gustavo Papa. Eu digo com alegria porque realmente, da minha parte, é uma escolha que reflete o espírito e a garra do chavante. O Gustavo já demonstrou toda a sua competência em outras oportunidades e agora vai iniciar, digamos assim, um trabalho, vai iniciar um ano comandando a comissão técnica e isso aí só pode ser motivo de alegria e de certeza para o nosso torcedor de que o trabalho vai ser muito bem feito. Então, eu quero dizer aqui com entusiasmo que o Papa é bem-vindo, bem-vindo a uma pessoa que nunca saiu, mas bem-vindo no comando da comissão técnica. Ele realmente tem todas as credenciais, está pronto para o trabalho e a gente certamente vai colher muitos frutos dessa nossa escolha de termos, assim, acreditado na prata da casa, acreditado nas pessoas que estão aqui dentro, que já são experientes, que já vivenciaram o futebol dentro de campo, depois fora de campo e realmente agora poder coroar com esse trabalho de iniciar um campeonato, um campeonato importante, como é o campeonato do Gaúcho, na Casa Mata comandando o time. Então, Papa, vamos lá. A gente tem muito trabalho pela frente. A direção está, obviamente, apostando e acreditando no seu trabalho e, certamente, a gente vai colher muitos frutos dessa nossa escolha e dessa aposta que a gente acredita e confia nesse seu trabalho que você já demonstrasse com muita alegria em outras oportunidades. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Bom, agora é diferente. Como será o Gustavo Papa técnico tendo a possibilidade, a oportunidade de buscar reforços, montar o elenco e apresentar realmente o teu trabalho da maneira como tu desejas? Boa tarde. A maneira, eu tenho a minha maneira de ser, acho que não tem motivos para mudar alguma coisa, mas estou com um assunto que é bem pertinente, a questão da montagem do elenco, que é importante. Eu tenho ao meu lado grandes profissionais que me auxiliam muito no momento desses. A parte da análise de desempenho, o próprio Cirilo, o Nathanael, o Canella também, que é um cara com muita experiência no futebol. Então, a gente está praticamente vivendo aqui dentro do estádio. A gente chega de manhã cedo, sai tarde da noite, monitorando atletas, fazendo contatos, procurando ser bem criteriosos nas escolhas dos atletas, até porque a gente sabe a condição do clube. A gente tem concorrência muito forte com o Campeonato Paulista, que inflaciona muito o mercado, mas tenho plena convicção que conseguiremos montar uma grande equipe. E quais são os critérios, Papa, que você tem usado para buscar esses atletas? Porque a gente conhece como perfil de treinador daqueles jogos rápidos que você teve, aquelas chances, mas a gente ainda não sabe qual o perfil do Papa buscando reforços, que tipo de jogador você gosta, que você gosta de ver em uma equipe, que você quer ver no seu time. Eu gosto do atleta intenso, aquele que tem intensidade, aquele atleta sanguíneo, mas tem uma questão que eu não abro mão, que é a qualidade técnica. Para mim, o atleta, se eu posso dizer o atleta perfeito, é o atleta que alia essas duas coisas. E mais uma coisa mais importante também é a questão da personalidade do atleta dentro de campo. Porque a gente sabe que a pressão é grande, e muitas vezes, em um momento em que as coisas não estão funcionando muito bem, é aí que você vê realmente quem é o atleta. Esse perfil de atleta é o que a gente busca, é aquele atleta que, quando as coisas não estão bem, ele chama a responsabilidade para si. E eu tenho certeza que, volto a frisar, estamos trabalhando bastante, estamos muito confiantes com o trabalho, e com certeza vamos conseguir trazer atletas com esse perfil, que vão nos agregar bastante. Analisando as redes sociais, e principalmente a manifestação do torcedor a partir do teu anúncio, uma aceitação muito grande por parte da torcida. Como é, para vocês da comissão agora, começar um trabalho com um voto de confiança do torcedor, pode ser assim? Eu fico muito feliz, isso dá uma motivação a mais, porque ter essa aceitação da torcida do Brasil, que é uma torcida muito exigente, como eu falei, me deixa feliz e uma confiança a mais para o trabalho. Mas a gente sabe que, a partir do momento que não adianta nada ter essa confiança agora, quando começar os jogos e as coisas não fluírem da maneira que a gente espera, eu tenho certeza que a cobrança vai ser normal, isso faz parte do futebol. Mas, como eu falei, eu fico muito feliz, e tenho certeza que montaremos uma grande aqui para essa temporada de 2020. Bom, tu foi algum tempo na tua missão, e agora assumi como técnico. Como foi a tua preparação nesse tempo para assumir a Casa Mato Chavante? Eu estudei bastante, procurei até nos meus últimos anos de atleta, comecei fazendo alguns cursos nessa área, tirei a licença B da CBF o ano passado, se eu não me engano, isso ano passado, 2018, em Florianópolis, leio bastante, procuro estudar futebol, ver futebol, acho que, tenho certeza que me preparei para esse momento, me sinto capacitado, me sinto muito confiante para, com certeza, com a junta de todos, volto a frisar, isso vai ser muito importante, a junta de todos, principalmente do nosso torcedor, para que nós façamos uma temporada de 2020 de muitas alegrias. Tempo é curto, de pré-temporada, Gustavo, e tu estás iniciando um trabalho, a importância, de repente, de manter alguns experientes jogadores líderes dentro do vestiário, cito exemplos, Bruno Aguiar, Everton, Leandro Leite, Ednei, que devem permanecer no Brasil. São jogadores importantes, jogadores que têm uma história dentro do clube, jogadores que sabem como as coisas funcionam dentro do clube, isso é importante, mas além dessa questão extra-campo, que eu tenho certeza absoluta que eles nos ajudam bastante, eu tenho certeza que vão nos ajudar dentro de campo, que é o mais importante. Tenho plena confiança nesses atletas, e nos outros que porventura venham. Quando a gente vê as equipes do Papa, sempre foram equipes com muita entrega, que correram durante 90 minutos, escutaram tudo que é bola. E tu não tinha muito tempo para treinar, mas agora tu vai ter tempo de implementar o modelo. E qual seria esse modelo do Papa? Que tipo de futebol o Papa, como treinador, gosta? Eu volto a falar, eu gosto de um futebol de intensidade. Geralmente, quando eu assumir como interino, você tem pouco tempo de trabalho, o momento do clube já não é aquele momento ideal, você vê a tensão no atleta. Então, a gente tem praticamente 20, 22 dias de trabalho e vão implementar o que eu penso de futebol. Porque, para mim, você não pode cobrar do atleta o que você não cobra no treino, o que você não faz no treino. Então, para mim, futebol é simples. Você tem que reproduzir no treino o que você quer fazer no futebol, desde uma cobrança de lateral, uma pressão mais alta, uma pressão mais baixa, movimentação... O atleta dentro de campo tem que saber exatamente o movimento que ele vai fazer. Eu quero que o extrema venha para dentro, o extrema oposto venha para dentro quando a bote faz o lado contrário. Mas isso não é... Isso é uma determinação minha. Mas o que eu quero dizer é que ele tem liberdade para fazer... Eu não quero uma equipe engessada, entende? Eu quero uma equipe bem posta, organização acima de tudo, para mim, organização... Nada sem organização funciona. O primeiro passo para você vencer é a organização. E, com certeza, isso vocês vão ver, uma equipe organizada. Brasil, uma das 40 principais equipes do futebol brasileiro hoje, e começa um campeonato gaúcho em janeiro. Esse ano, o Brasil acabou brigando para não cair. Você acredita que o Brasil tem, de certa forma, a obrigação de fazer uma campanha digna no campeonato gaúcho, quem sabe chegando entre os quatro, por alcançar esse patamar no futebol brasileiro? É claro que essa temporada de 2020 não foi da maneira que a gente gostaria, mas a gente sabe das cobranças, e volto a fritar. Vamos fazer uma equipe muito competitiva, uma equipe que vai dar orgulho para o nosso torcedor, e o meu objetivo pessoal é, quando nós conseguimos jogar uma semifinal do campeonato gaúcho. Bom, a ideia para o gaúcho é utilizar jogadores da base para completar o elenco. Como você pretende utilizar esses jogadores mais novos durante o campeonato? Da maneira que for necessária, porque até tem uma discussão em muitas equipes, a questão de subir jogadores da base. Para que você sobe jogadores? Eu quero jogadores de qualidade, e o Brasil tem esses jogadores de qualidade na base. Eu não quero simplesmente subir um atleta profissional para ser sparring, isso não nos ajuda em nada. E tenho certeza que, assim como os outros atletas que estão chegando, os atletas da base vão ter as mesmas oportunidades que os outros atletas, que os demais atletas. Já temos a informação, Gustavo, que o Brasil está acertado com o Maico, lateral direito, com o Eliezer, volante, com o Wesley Pacheco, atacante. Trague buscar mais dois goleiros, o próprio Alex Lessa confirmou para a gente. Quantos mais? Qual é o número de jogadores que você está solicitando para a direção? E as principais posições, as mais carentes, que você notas no atual plantel do Brasil? Como você bem frisou, tem alguns atletas que já renovaram o contrato, outras atletas estão chegando. E nós estamos fazendo esse mapeamento. Hoje nós temos, no grupo do Brasil, extremas, nós temos o Christian, o Maico Assis, que tem contrato, o Ari, que está em definição, que provavelmente saia. Então, hoje nós temos dois atletas nessa posição. É uma posição muito carente. Volante nós temos um, o Eliezer acertado. Então, meia, não temos nenhum também. Então, a busca é grande. Temos que analisar bem o mercado, ser bem criteriosos nas contratações, para o índice de erro ser muito pequeno.